Fala aí galera, olá todos os fãs do GameZone, mais um vídeo para vocês, né? Goose Goose Dunker é mais um episódio para vocês, duas partidas, né? Uma onde vou estar de metamorfo e a outra de silenciador. Vamos ver o que que rolou nessa partida, tudo bem? Enquanto vamos lá daqui a pouco a conclusão. O que é o GameZone? O que é o GameZone? Eles passaram e eles não viram, mas eu vi. Não sei quem estava na luz. Eu acabei de chegar na sala. Acabei de chegar. Bom, eu, a Marina e o Luxy Fox estamos juntos. Eu acabei de chegar. Então, Fran, você passou pelo corpo, não viu. Daí eu fui, voltei e vi o corpo descendo. Tá escuro. Eu acabei de chegar e eu escuto o que eu estou falando. Eu consigo. Você não viu? Porque quando apagou no final, eu tinha acabado de chegar na entrada da elétrica e não vi ninguém, velho. Foi bem, tipo, chegando na negócio pra fazer a missão, gente. Eu consigo enxergar no escuro. A Marina avisou que o microfone dela estava aqui. Você consegue enxergar no escuro? Você consegue enxergar no escuro? Tá difícil. Você consegue enxergar no escuro? Como assim? Observador de aves. Observador de aves não funciona. Observador não enxerga. No escuro, observador de aves não funciona. Fica cagado do mesmo jeito. Não, tem... O escuro não funciona. Tem área ao redor, gente. Não bota ainda, gente. Pode ser Dodô. Coitado. Dá um tiro nele, dá um tiro nele, dá um tiro nele. Eu acho que não é Dodô não. Acho que o cara falou o que aconteceu mesmo. Foi isso. Não, mas o que ele enxerga no escuro se... Não, isso não... Ah, você não precisa ver tudo ao redor. Você tem uma área, né? Não, mas ele falou que foi o microfone de aves e não funciona. Ele falou que eu busco o microfone de aves e pode enxergar no escuro. É a mesma... Tá suspeito. Essa dali não fez nem sentido. Não, não fez sentido essa dali. Peraí, peraí, peraí. A própria Rory do cara matou, escapou da gente. Opa. A própria Rory do cara matou. Mata não, pode ser que eu tenha um filho. Nem, eu posso ser pai. Você tem filho? Ainda não sei, eu vou descobrir assim que você quer abrir. Opa, vai, conta. Você tem ovo? Tá. Tá. Enx, o que você tem que me falar sobre isso? Agora eu vou falar certo o que eu vi. Assim que vocês trancaram a porta, eu usei a minha função ali. Tava o frão e tava um monte de gente. Vai, continua a falar. Eu vi vocês matando. Tá, Luiz. Aham, eu tava com o fran ali. Eu vi vocês matando. Você matou, a gente passou, você saiu correndo pra reportar o corpo. Eu tava dentro da sala. Ô, Luiz, eu tô no seu círculo de observador de avó. Eu tava trancado. Eu vi os M. Você falando que chega no escuro. Menina, 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 e o Fox e o Nintor, o que que vocês acham? Luiz, resta aí. Gente, pode fazer assim? Tem algum cheirinho? Eu confio na cara do Luiz, mano. Sim, não, né? Eu vi o Hanks e o Fran, a gente tinha dois corpos, pode ver que duas pessoas morreram. Quem acha de que, menina? Não tem como eu matar duas pessoas ao mesmo tempo. Gente, morreu cinco. Cinco. Ah, ok. Cinco mortos. Duas você matou na minha frente, você e o Flan. Gente, eu vou votar em você, Luiz. Eu vou votar em você, Luiz, porque você não consegue enxergar a Luiz. Eu vou votar em no Luiz, já. Gente, eu voto aí no Hanks. Por uma menina. Eu e o Fran vimos o Luiz descendo, aí a gente subiu ele. Gente, vocês me trancaram e eu usei bem na hora a minha habilidade. Vi vocês dois matando. Dois corpos na porta. Gente, foi double kill. Foi double kill. É, Hanks. Ai, Deus. Ai, Deus. Tá aí. É pra mandar o Flan? Ô, Luiz queria apertar o botão. Ah, então o Luiz é inocente. Tá bom, gente. Então eu vou, então essa nova classe existe. Observador de Águas no escuro. Tá bom. Calma, Fran, calma. Deixa eu ver o que o Luiz vai dizer. Gente, eu falei errado. Eu não tenho problemas com, eu tenho problema com nomes. Eu falei errado. Eu vi o Fran e o Hanks matando. Só isso que eu vi, gente. Você falou que viu o Luiz escuro na primeira sabotagem. Eu falei errado, Fran. Eu tenho problema com nomes. Eu não jogo muito tempo o jogo. Não, mas você falou que tava tudo claro. Tava tudo claro. Não. Sim, pronto. Volta em mim, né? Gente, calma. Eu não vou votar. Eu vou... Eu saio. Sim, Marina. É verdade. Eu vou dar a esquipar. Eu vou esquipar. Mas sim, Marina, tem razão. O Opsor não consegue ver por porta da gente. Só pra avisar. Sim, mas no escuro ele não consegue. Que é o caso que ele tava falando. Então é. E vocês ignoraram completamente essa calma. Eu falei errado, gente. Ah, tá bom. Então eu falei errado também. Deixa eu ver. Ok. Pronto. 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 Marraim, né? Está isso. Tá batendo aqui. Pronto. 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 Vamos lá. Vamos lá. Oi Fran, como que você está? A Fran fez a boa pela população. A Ana matou o Fran. Será que ela ganha? Ela é falcão, ela precisa matar mais um. Matou o Canadense. Quem vai achar o corpo dela? Quem vai achar o corpo dela? Quem vai achar o corpo dela? Todo mundo já terminou as tasks? Quem está morto? O Junior é profissional. Não, mas eu sou a Butree. Oi Mari. Pô Hank, eu só queria comer uns corpinhos. Nossa, o Anato é o Luiz. Você não é o pai. Não sou o pai. Quem vai achar o corpo do Canadense? Acho que eu só comi o corpo da Nora. O Junior é profissional? Sim, eu quase matei ele no início, só que ninguém veio confirmar comigo o que eu estava perguntando. Deus já teria matado ele. O Falcão matou. Nossa. Matado não. Gente, eu vi o Luiz a matar a Marina. Cara, você matou na minha frente o Drake. Não, não, não. Luiz, tu mataste a Marina. Não, você matou na minha frente o Drake, cara. Não, tu mataste. Você ativa seu poder. Não. Não, não. Luiz, eu vi. Ah, gente, eu acho que eu vou ganhar essa bagaça mesmo. A Ana matou o Fran, gente. Isso é verdade. Estava lá na ponte, eu vi os dois entrando e só saiu a Ana e eu estou do lado do corpo. A Ana matou. Esse é um fato. A anterior foi ela. Gente, eu sou observador de aves. Vamos fazer assim, eu vou tirar a Ana e depois da próxima vocês mentiram, beleza? Gente, gente. Combinado? O Luiz Fox, por que que a gente não tem essa? Que? Por que? Por que? Como é que tu me viste a matar? Como é que tu me viste a matar? Diz lá, explica. Eu não vi você me matar, eu vi que você e o Fran entrou na ponte, só saiu você, apagaram as luzes e quando eu entrei na ponte estava o corpo do Fran. O Luiz Fox não é inimigo. Porque se não, ele já teria me matado faz algum tempo já. O Drake também não é inimigo. Juninho! Juninho! Pera aí. Juninho, quem tá descalando? Juninho, és o que? Eu tô... Tô... Tô… Tô precisando. Um, olha, ou tu é Falcão. Ai, ai, que azar É, ela vai morrer, eu vou morrer, literalmente Gente, falta alguém pra fazer task, cara, o que que é? Acabou, só o Juninho vai matar um dos deles É, o Juninho vai morrer É, o Juninho é só dar um tiro em qualquer lugar Nenhum pode matar Ai, vai matar Mas Juninho, acabou com o jogo, Juninho É, o profissional conclui Ah, boa, Juninho Boa, Juninho Não tinha que fazer, gente, não tinha como eu ganhar esse negócio, não, ué Só tinha suspeito nessa partida, aí ficou difícil pra mim, porra Quatro contra um nessa merda Só porque eu falei errado Seu salvo o Luiz, vai ter dois Não tinha que fazer, eu não tinha que fazer Era o Luiz, gente, tinha tudo pra ser o Luiz e vocês não acreditaram É porque vocês dois Estou lá, amigo, tudo bem, amigo? Você é um amigo ou amigo? Não sei Sim Fazer teste, amigo Não sei Não sei Tuculpe... Não sei Não sei Mas... Você... É chica... Não sei Não sei E... Compáter... Não sei É... Não sei É interessante O corpo estava lá naquele lugar onde tem que pegar um barcão para ir, deixa eu ver o que é o nome, na área de cargas. Eu não vi ninguém perto além da Marina, mas ela não estava na área de cargas, ela estava no lugar para entrar na área de cargas. Foi bem rápido, porque eu vi o Gui, tipo, tem 6 segundos mais ou menos. Não, ele achou um pequeno monkey, Bruno. Foi o pequeno monkey. Pequeno monkey, é verdade, mas o Gui também eu vi faz pouco tempo. Não, é de Bruno. Eu vi ele ali em cima, deixa eu ver no mapa. Foi na ponte mais ou menos que eu vi ele. Ninguém tem... Calo de caradense? Eu estava do outro lado do mapa. Não vi não. Jeff estava do outro lado do mapa? Nenhuma possibilidade do pequeno monkey, gente? Eu acabei de te ver na área de segurança, nem o Jeff? O pequeno monkey, alguma possibilidade, gente? Acho que não. Tá. Porque eu estava perto dele e ele não falou nada. Todo mundo favão. Todo mundo. Ele tinha microfone para falar? Tem, ele tem microfone. Ah, tá. Vou falar pavão aí. Pavão. Vinte. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fui o primeiro a chegar, não vi mais. Pera, foi uma chacinha. O pequeno e o Gui morando primeiro. Ah, ele foi morto. Drake, você tava com a cintinha, Drake. Meia hora atrás, você tava com a cintinha. A gente veio do teleporte, eu desci e vocês foram pra cima, Bruno. Eu tô jogando cintinha. A cintinha antes da luz apagar. Tava na ala médica com o Frank, eu vi. Passou por mim enquanto a luz ainda tava apagada. E a luz tava ali não. É, onde que tava o corpo? Tava embaixo no motores. Eu desci enquanto a luz ainda tava apagada. E o corpo da maré já tava na ponte. Geralmente vai muita gente junto, eu fiquei com medo de ter bombinha. Aí eu achei o corpo. Quem não tava na luz? Porque isso pode dizer que um assassino matou outra pessoa, sem ser o Kiwi. Tinha umas quatro pessoas na luz, né? Então. Eu tava fazendo missão da luz. Eu cheguei logo em seguida, o Bruno chegou ou foi o próximo. Que demora. Eu fui o primeiro, o Fran, não vem. É. Não, então, você chegou ou foi o próximo. Ah, pai. É isso que eu tô falando. Já em seguida. Via, voltei um e-mail. Ah, eu achei o corpo da maré na ponte. E o Frank com a cintinha antes da luz apagar e foi isso. Mas você comeu o corpo dela? Não, eu não comi não. Não cheguei nem lá antes de reportar, só vi. Eu ia reportar, coisa e reportei. A gente tá nascendo junto toda vez. Oi? Eu tenho um aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vi ninguém. Você fala no mapa da direita? Cara, eu não sei. Eu só sei que eu tava jogando... Aperta uma pinha. Tem uma pinha ali. Tem uma pinha ali. Você tá no primeiro ou no da esquerda ou na direita. Você tava na parte menor ou maior? Acho que é a maior. Não sei se... Eu só sei que eu tava jogando vídeo fora. Eu tenho impressão que eu vi ela capaz de ir no carrinho com alguém. No mapa. Mas quando você matou ela, alguém viu? Não. Hã? Alguém saiu do celular. Não. Hã? 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 Eu vi a Bia no chuveiro. Isso. Ela foi para essa direção nosso. Eu ia pegar o carrinho mas a gente não foi. Hã? 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 Mas ela tava de rumo. Tava te esquiando. Ela tava de camiseta, viu? Tá tudo certo. Só de camiseta? Hã? Hã? Que tipo de inúmero que eu tivesse? Eu tava de camiseta... Ero. Ah. Ele tá pegando no jogo. Ah. Que erro. Boa! 2014 Quem Mik BB helpful. Healthcare o Gabriel. 3 pessoas eu b remain. Foi a dizer foi que matou mesmo. Batei. Bem galera, essas foram as nossas duas partidas do dia E vamos só fazer as considerações Ali naquela primeiro Eu tava de metamorf Mas acho que eu já falei aqui alguns vídeos do canal Que eu sou muito ruim de metamorf Então eu fico muito apreensivo De usar a classe, essas coisas Por isso que eu não me transformei em momento algum E agora eu só vou explicar aquela partida ali do Luiz Eu sei que Eu estava realmente começando Fazia pouco tempo que eu estava começando De jogar o jogo Mas só que eu falei Agora que ele deu essa mancada Eu vou me aproveitar e fazer com que Invalide a quest dele De observador de aves Porque realmente, só pra explicar Quem tem curiosidade O observador de aves consegue ver Uma visão em cone Tipo um triângulo assim mesmo De alguma sala que esteja fechada Ou qualquer coisa Porém no escuro, mesmo que ele tenha essa visão de cone Ela não funciona Ela fica só um ciclozinho mesmo De volta E eu me aproveitei nesse momento Para jogar carro pra ele E foi bem legal Porque eu consegui durar um pouco mais de tempo Porri pra Ana Mas no final de conta Como ela não deu muita sorte Só que faltou Foi deixar o Juninho em vivo Com mais um tempinho de tempo E ajudar ele na sabotagem Tudo bem? E nessa segunda foi muito boa Porque foi um mega massacre Porque a gente foi muito legal Ao mesmo tempo E essa dali foi questão de esquecimento mesmo Mas eu realmente esqueci de... Como é o nome? Usar a rolo do silenciador Eu me esqueci Então não foi nem que eu não estava tendo usar Gente, é que eu acabei Só indo mesmo E vamos nessa Mas foi muito legal Então Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram, já sabe Deixa seu like aí nele Se inscreve no canal Ajuda muito Comenta o que acharam Nos encontramos aí com mais vídeos De gostos, gostos Daí para vocês Nosso canal, tudo bem? Até a próxima Falou Tchau, tchau